Música Programa Sem Noção no ar, hoje é dia 16 de maio de 2017 Programa de número 1023 aqui na TV comunitária, canal 14 da NET Estamos ao vivo nesse momento para, claro, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha Pelo canal 14 da NET em cada cidade e depois para o mundo inteiro Pelo aplicativo no Android ali, que é o Vale TV Play, é isso ou vale TV só o aplicativo? Vale TV Play, procura ali na lojinha da Android, no Google Play E em breve aí para sistema iOS também vai estar disponível o aplicativo Depois pela internet, no teu computador ali, pelo www.valeTVplay.com Esse é o nosso canal, tu aperta no Play e começa a assistir a programação da TV Novo Hamburgo aqui Sem esquecer também que a gente está pelo Facebook, procura lá no perfil da TV Vale TV Procura o perfil Vale TV Ali vai ter toda a programação Vai ter uma também, um íconezinho para te assistir a programação ao vivo E a galera já está me mandando aqui o suporte Cara, a técnica está atenta, o Jorge ali atrás, a Nahara, o Pedro Inclusive temos hoje o Jorge Flores e o Canício assistindo ali atrás das câmeras Muito obrigado, a galera está falando que o meu mic está com um pequeno problema Mas a galera já está resolvendo ali Hoje eu tenho prazer de receber uma lenda da música hamburguense da região e do Rio Grande do Sul Alberto Procópio Grande presença Obrigado Boa noite, Alberto Prazer mais uma vez, segunda vez que você vem no programa A terceira vez que você ganha carteirinha e toda aquela coisa, faz um cadastro aqui com a TV Tem disso? Tem não, não estou brincando não, tem não Cara, um prazer te receber aqui Porque o cara como músico aí E tanta gente que ao longo de mil e vinte e poucos programas A gente recebeu um cara que nem tu aí, que eu sei que Que não largou nunca o violão, nunca largou a música É, realmente Quando eu estou querendo esgota os outros canais e joga pra música Joga pra música de novo Eu digo que a música que nunca me abandonou Me diz uma coisa, Procópio Quanto tempo, que ano foi que tu pegou a primeira vez o violão e arranhou as primeiras notas? O violão já foi depois, que eu comecei tocando bateria Começou tocando bateria, cara Começou na percussão, então É, o meu instrumento é bateria Tu tá brincando, cara Barra, não sabia disso aí? Eu passei de cantar Aí eu comecei em 73 73, cara Minas do Camacuã Município de Caçapava do Sul Onde fica? Ah tá, município de Caçapava É, eu saí do Exército e fui trabalhar na mineração Bandei 5 anos Então, 70 E foi lá que eu comecei 1973 É, eu comecei tocando Tu já tava com a música no sangue rolando Até um pouco antes, porque quando eu morei com uns tios meus, o meu primo tinha uma banda Eu tinha 14 anos Então foi aí que eu comecei a gostar da bateria E da onde que veio essa veia da música aí na tua família? Pai, mãe, tio? É, avó A minha avó tocava gaita ponto Essa gaita do borguete, a minha avó tocava gaita ponto Aí tinha uns primos dele também que tocava Tinha um que tocava a banda União muito bem Aí depois tinha um filho daquele primo ali que ganhou a primeira gaita com teclado Tu lembra a primeira referência musical que tu teve nessa época assim? Tu lembra alguma coisa que tu ouviu? Pai, isso eu nunca vou me esquecer, cara De repente um conjunto, de repente um nome de uma música De repente um artista ali que tu Pai, aquela época aí eu tinha vontade de ser o fulano Olha, eu gostava de muita gente Gostava de muita gente Porque depois, com nove anos, eu fui morar com meus padrinhos Aí quando meu pai faleceu, eu tinha cinco anos Mas aí... Mas faleceu cedo, então Trinta anos Pois, tá Trinta anos Tu vê Coração Aí meu tio, depois, aquela ali, meu tio se largou, não Também, bebê Depois dele Eu devia morrer também Foi pelo lado errado Sim, sim, sim Tinha um mais de irmãos que eram muito unidos Sim, tio Aí tudo bem Aí, com nove anos, eu fui morar com meu padrinho Meu padrinho da revendedora, o Ives, lá em São Gabriel Olha aí É, eu não saía de dentro daqueles gordinhos Sim Dos gipes É, dá pra ser porque eles tinham uma fazenda em... João Rodrigues, que é município de Rio Pardo Então eles vinham de lá que dava um dia de viagem Porque não tinha asfalto, não tinha coisa nenhuma Claro, imagina Meu padrinho tinha uma hi-fi desse tamanho O que que é isso? Ah É Tinha uma? Uma hi-fi Uma hi-fi É, a hi-fi é o seguinte Não é isso aí que tu tá pensando O Jorge já pensou hi-fi Bah, já tinha uma hi-fi desse tamanho Que era... Uma hi-fi desse tamanho Que era o seguinte A hi-fi era o rádio e o toca-disco Então toca-disco, tocava aqueles bolachões Sim, na época era um móvel da casa, né? Era um móvel Então trocava três tamanhos de bolachão Tinha aquele grande, que era acho que 12 polegadas Depois tinha mais o de 10 E tinha os compactos simples E depois compactos dublos Que eram duas músicas em cada lado Olha aí, cara Aí o que acontecia Então... O que que tu lembra que rodava naquilo lá? Nessa época, mano Faz um, faz um, faz um aí Uma música que eu gostava Eu nem lembro mais Mas eu gostava muito Mas eu gostava muito Mas pra quem chegou agora Estou aqui recebendo hoje com o maior prazer Do mundo, Alberto Procopio Procopio, cara, o cara é um dinossauro aí da música hamburguense Quero mandar um abraço pra outro dinossauro Tá trabalhando agora, eu sei, meu amigo Salim É, ele viria junto Viria junto, quer trazer os dois juntos aqui Fica a promessa Ele disse que alguém tem que trabalhar nesse país Alguém tem que trabalhar, tá certo Grande Salim Cara, eu quero botar no ar agora O WhatsApp do programa, pode mandar um recado Pedir um som de repente aí É o 99750-1414 99750-1414 É o WhatsApp do programa E também tem o telefone 3065-4429 3065-4429 Liga e manda o teu recado Participa aí da nossa programação Quero agradecer muito aí a técnica E toda a galera que tá trabalhando cada vez mais Pra que a TV fique com a programação Estalando e tinindo Cara, outra vez que tu veio aqui no programa Eu tava vendo o Salim e veio junto, né? Isso, e tu trouxe E tu trouxe um CD Tu trouxe um CD Ter o que eu tenho lá em casa Eu faço coleção de CDs De grupos que vêm no programa Claro, porque eu ganho muitas vezes Às vezes faço questão de comprar Pra ajudar a galera E também da região Que a gente recebe aqui E como é que é essa história, cara? De poder... Tu escreve a música? Tu faz tudo? Tu bota ali? Ou tu pega de algum amigo teu? Ah, esse aqui é um amigo meu escrever? Bom, aquele... Aquele... Especificamente Foi que todas as composições são minhas Olha aí E tu tem aquele ali? Só tem mais algum? Não Eu tenho um corvo antes lá Mas eu não conto Sim, não conta como discografia É, o corvo é complicado, né? Sim, sim, claro E aquele ali tem várias canções, né? Tem São dez É, pá E eu escutei no carro E é... Eu gravei lá no... No Renato? No Renatinho, né? Ah, grande Renatinho Da Bamburus Eu fui o primeiro músico A gravar no estúdio dele Ah, e o Renato A gente tem um baita ouvido, né? Ah, eu sou que nem... Que nem da família Eu sou uma... A mãe dele e o pai dele Eu sou um primo Gente, finíssimo Renatinho Grande Renatinho Estudou comigo lá na antiga Cara, o que a gente pode fazer Daquele CD lá? Vou ter CD... Qual é que foi o primeiro som Que tu escreveu, Procopio? Primeira música que tu escreveu Tu lembra? Não, lembro Então escolhe a tua... Acho que o primeiro que eu escreveu Acho que até nem tem naquele Então escuta aqui, ó Então agora Qual é que é a música de trabalho Daquele CD? Sabe que tem isso, né? Tu grava um CD Ah, essa aqui é o meu xodó Pois é, e tu sabe Que é aquele CD Que ficou bem... Que ficou sem música de trabalho Qualquer... Qualquer uma, todas? É Mas não Mas tem umas ali As ali que eu troco Mais tempo Por exemplo Geralmente como... Um clássico teu É, por exemplo Que até tem um clipe no YouTube Olha aí Que é o... Que é o... Segundo trem Segundo trem Tem no YouTube aí Depois se a técnica conseguir captar isso aí pra nós Aí a gente agradece Não tem problema O Procópio Tem uma música Chamada Segundo Trem Tu que tá em casa aí Tu bota no YouTube De repente tu consegue achar Procópio Segundo Trem Ah tá, Alberto Procópio Tu usa teu nome Alberto Procópio Ou tu usa Procópio só Não, Alberto Procópio Alberto Procópio Agora sim O nome de guerra É Procópio É Procópio Então vamos ver esse pedaço aí Depois de conseguir dizer Eu não sei porque Não tem nada nesse sobrenome Não tem um Y Não tem um W Como é que é, não entendi É reto como o trem de porco pra fronteira Não sei o cara Muito bom Vamos lá, segundo trem Aquele trem que vai Outro trem que vem De mim não leva nada E nem traz também Aquele trem que vai Outro trem que vem Leve essa solidão E traga o outro bem Eu queria um vagão inteirinho Pra levar tudo a mágoa E se morar em meu peito Encher meus olhos da água Outro vagão eu preciso Pra invés de maldade E mais outro que possa levar Egoísmo e vaidade Ao som de Alberto Procópio A gente vai pro intervalo A gente já volta Com mais som Passar a agenda do cara Vamos botar um pedaço do clipe E mandar o recado da galera Que tá aqui pelo WhatsApp A gente já volta De mim não leva nada E aí 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 E aí